Mãe, todos nós, teremos uma bênção, salva-se, salva-se, salva-se e salva-se, curada e mansa, em nome de Jesus, amém. Bom dia, amiguinho, como vai? A nossa amizade Se cresce mais Varemos um pouquinho Pra nos termos bons amigos Bom dia, amiguinho Como vai você? Eu estou bem E vocês? Estão assim ou assim? Assim Muito bem Se ontem Foi domingo Hoje é? Segundo Segunda-feira Então vamos cantar lá com a Tia Jais Hoje é Segunda-feira Que dia mais feliz Quantas coisas Bonitas A Tia Jais E nos diz Do, re, mi, fa Fa, 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 do, re, do, re Ré, 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 do, sol, fa, mi Mi, 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 do, re, mi, fa Fa, fa, fa Se ontem foi dia 21 Hoje é dia? 22 De qual mês? Junho De qual ano? 2020 Muito bem E hoje, como é segunda-feira Hoje é dia da novidade Lembrem aí que a Tia Jais vai deixar aqui pra fazer a chamadinha no final Caso mais amiguinhos entrem aí durante a aula Tá bom? Então hoje é o dia da novidade A Tia Jais quer ouvir as novidades de vocês Vamos começar aí pelo Miguel Alves Conta aí, Miguel, a sua novidade aí pra Tia Jais Eu não tirei gesso Só sexta-feira Não tirou ainda gesso? Só na sexta? E você tá gostando de ficar aí com esse gesso? Hã? Tá gostando de ficar com o gesso? Tá Não um pouco, né? Mas na... Que fica pesado, não Mas na segunda, se Deus quiser Na sexta, se Deus quiser Vai tirar, não é mesmo? É E conta aí pra gente, Luan Qual a sua novidade? Eu andei de cavalo Porque a minha... Porque o meu cavalo tava lá no morro O cavalo do meu pai Aí o amigo do meu pai tava aqui Aí o meu amigo tava aqui brincando Aí eu fui lá andar Ele quase me derrubou do cavalo O cavalo Nossa, Deus, que susto Eu vi sua foto todo lindo lá em cima do cavalo Galão Como que é? O nome do cavalo? Galão 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 Nossa, que nome lindo Adorei a sua novidade Tem mais? Não E você, Amanda? Conta a sua novidade pra gente Eu ganhei a sua cachorrinha Ah, é? Você ganhou a sua cachorrinha E você gostou de ganhar a sua cachorrinha? Ganhei Faz sim? Sim Ela faz muita bagunça Ela morde, né? Ela morde? Ela morde? Ela tá por aí? Ela morde A mandinha acho que foi pegar Ah, tá ali A Nina, não é? Ela é a menina É a menina É a menina É a menina Olha que linda Adorei Posso ir pro próximo amigo? Pode Posso? A menina era E ela não é mãe Marrom Mãe dela Não é mãe É a menina Ah, que flor do vovô Ela é marrom Vovô Não é a mãe Não é Não Que linda, Amanda Eu amei Muito linda Tá até com roupinha Olha lá Que espetáculo Essa menina Veio até assistir A aula Junto com a gente Adorei A barriga dela Olha só E você, Caimão Qual a sua novidade? Conta aí pra gente Eu ganhei o Bingo Valendo PS4 E eu joguei com o meu primo Muito bem Então você ganhou Só que a minha mãe E o meu pai Eles ainda vão comprar pra mim E a fonte do meu computador Que estragou Nossa, que legal Então você ficou toda feliz Esse final de semana Fiquei Dois Muito legal Tem mais novidade? Não Então vamos lá Bernardo Conta a sua novidade Pra gente Nossa, que legal E você brincou Com o seu tio? Sim E você gostou? Gostou? Você gostou? Sim Nossa, que legal Adorei Tem mais novidade? E você, Miguel Silva? Conta aí pra gente Sua novidade E acho que o do Miguel Deu uma travadinha aí Vamos esperar Que ele deve entrar de novo Que eu acho que tá parado aí Né? E hoje eu também tenho Uma novidade pra vocês Quando o Miguel destravar A tia Jais pergunta A novidade deles Vocês repararam Que a tia Jais Está diferente hoje? Tô toda aí De xadrez Com esse chapéuzinho De palha Tô igual E o Caim Olha aí Que legal Ó Ah, o Miguel Destravou Miguel Você tá ouvindo A tia Jais E o Miguel Silva? Ih, acho que ainda não Acho que não Acho que eu me destravo Ainda não Então vamos lá Com a tia Jais Hoje Nós vamos começar A aprender Uma coisa Muito legal Quem aí Já foi assim Pro campo Pra roça Quem aí Já foi pra roça Levanta a mão Deixa eu ver Já foi assim Pra fazendas Já, Cainã E você Gostou? Gostei O que você achou? Tia Eu era pequena E a minha mãe Acabou de me falar Que eu gostava De ver o boi É mesmo? Gostava De ver os animais Olha que legal Mais quem aí? Já foi? Bernardo Já? E você gostou? Lá no campo Ele é bem diferente Da cidade Onde a gente mora Não é mesmo? Tem mais árvores Não é? Mais matos Mais animais As comidas São mais saudáveis O jeito de se vestir É diferente Não é mesmo? Pode falar Bê Quer falar? Bê Lá na roça Toda vez Passa Passa Toda vez Lá na roça Passa Passa Não passa Isso é normal Lá E é muito legal Eu quando eu era pequena Eu sempre ia pra roça Que a família do meu pai Eles são bem da roça Então todo final de ano Eu também ia pra roça Pra mim era super diferente Porque tinha coisas aqui Que não tinham lá Que lá não tinha praticamente nada daqui E era bem diferente E hoje Como é dia da história Eu trouxe uma história pra contar pra vocês Uma história bem legal E é sobre o campo Sobre a roça Que essa semana toda Nós vamos falar um pouquinho Cada dia eu vou falar um pouquinho Sobre a roça pra vocês Aí vocês podem vir caracterizados Igual a tia Joice Bom O Miguel entrou aí Acho que a internet dele hoje Não tá muito boa não Vamos lá então Bom Era uma vez um homem E esse homem se chamava Nicolas E o Nicolas Ele tinha aí uma fazenda Bem lá na roça Sabe? Aquelas fazendas Com muita coisa Plantação Animais E tinha de tudo Naquela fazenda E um dia Um aluno Chamado Yuri Estava lá na escola E aí lá na escola Ele tava aprendendo Sobre o homem do campo Sobre as plantações Sobre o solo E aí o Yuri Pegou e comentou Que o tio dele Morava lá na roça Lá no campo E aí o Yuri Chegou em casa Muito animado Contando pra mãe dele Que lá Na escola Ele tava aprendendo Sobre o homem do campo E aí ele perguntou Com a mãe dele Se ele podia levar Os amigos da escola Até lá na casa Do tio dele Né? Que é o tio Nicolas Que ele chamava De tio Nico Aí a mãe dele falou Levo Vamos levar Todos os seus amigos Pra lá Todos os amigos Do Yuri Se juntaram E foram Pra roça Olha que legal E aí lá na roça Eles viram Que tinha que acordar Muito cedinho Porque o tio do Yuri Acordava cedo Cedo O sol ainda Não tinha nem saído Quando ele acordava E aí ele saiu Acordando Todo mundo Que tava com preguiça Quando as crianças Acordaram Ele levou as crianças Pra conhecer As plantações Olha que legal E sabe o que ele tinha lá? Ele tinha a horta Ele tinha o pomar E ele tinha o jardim E aí ele levou as crianças Pra conhecer Aquele lugar Muito grande E também mostrou Pras crianças Que tinha uma vaca E a esposa dele lá A esposa do tio Nico Estava ó Tirando o leite da vaca Porque naquele dia Ela ia ver se conseguia Fazer um queijo Olha que legal Então eles tiram O leitinho da vaca Pra poder fazer O leite Pra poder fazer O queijo Olha que legal Então eles lá Conheceram Todas aquelas plantações Mas um dos amiguinhos Do Yuri Falou Tio Nico Como que pode Ter tantas plantas Assim? Como que você faz Pra plantar isso tudo? Como você sabe Se nessa terra Vai ser uma terra Boa pra plantar? Então Tio Nico Começou Explicar Pra eles Uma coisa Muito Incrível Ele começou A contar Primeiro Que lá Muito tempo Atrás Quando Deus Criou O universo Deus Abençoou Toda a terra Com solos Vários tipos De solo E existe Esse solo Fértil Que é onde Nós aprendemos A conhecer E sabemos Que ali A gente Pode Plantar Que ó Vai nascer Plantinha E quando Tio Nico Explicou A importância De conhecer O solo Explicou O quanto Deus Foi maravilhoso Que pensou Em cada Detalhe Na criação Do universo E pensou Tão Tão De uma forma Tão especial Que ele cuidou Pra que Cada solo Tivesse a sua Função E através Do solo Fértil Nós poderíamos Plantar Alimentos Para a gente Comer Olha Que legal Deus É mesmo Muito Especial E ele Cuida De nós Em cada Detalhe E quando Nós podemos Ir Igual Os amiguinhos Do Yuri Que puderam Ir pra roça Puderam Ir Aí Pra uma Fazenda A gente Consegue Observar Ainda mais O cuidado De Deus Para conosco Não é mesmo Toda essa Natureza Que Deus Deixou Para que a gente Possa Usufruir Não é mesmo Para que a gente Possa Plantar E ter O que Comer Os animais Que a gente Pode Igual Tá tirando Leitinho Da vaca Pra gente Comer Um queijinho Não é mesmo Quantas Coisas Deus Deixou Para nós E nós Precisamos Cuidar Não é mesmo Nós Aqui na terra Somos Mortonhos Do Senhor Ele deixou Todo o planeta Para nós E nós Precisamos Cuidar Desse planeta Cuidar Da natureza Para que a gente Possa Cada dia Ter mais Coisas Para nós Porque já pensou Se a gente Destrói a natureza A gente Não vai ter Lugar Fresquinho Para ficar Não vai ter Alimentação Direito Não é mesmo Até as nossas Roupas Móveis Que vem Da natureza Não é mesmo Olha Quanta Natureza É importante Para nós E Deus Ele cuidou De cada Detalhe Quando ele Deixou Isso Para nós E colocou Em nossas Mãos Para que a gente Possa cuidar Da natureza Igual A gente Está ouvindo A história Do tio Nico Lá Na roça Eles Cuidam Da natureza Né Ele Preserva Ele cria Os animais Ele faz Plantações Né E nós Também Mesmo aqui Na cidade Nós podemos Cuidar Do ambiente Onde nós Moramos Não é mesmo Não jogando Lixo na rua Né Nós aprendemos A reciclar Não é mesmo Então Quantas coisas Nós podemos Fazer Para cuidar Do nosso Meio ambiente Não é mesmo E lá No livro De vocês Lá Na página 60 Quem está Com o livrinho Aí Pega Para a tia Jais Pede Para a mamãe Abrir Para vocês Lá Na página 60 Isso aí Na página 61 Tem algumas Figuras Vocês vão Recortar Aí Essa figura Para a tia Jais Quem já Recortou Na página 61 Vocês vão Recortar Essa figura Quem ainda Não recortou Pode recortar Que a tia Jais Espera A mãe Já recortou O Cainã Recortou O Bernardo Recortou O Luan Muito bem Então Vamos juntos Oi Ontem Estava chovendo Queimada Porque eles Colocaram O fogo No morro Logo lá Na vila Na minha casa Puxa vida Aí fica Aqueles pelinhos Do fogo Fica o cheiro Da fumaça Como faz mal Não é mesmo E aí Olha Acaba estragando O solo Não é mesmo Aí às vezes Prejudica Tanto o solo Que não nasce Mais plantinhas Ali A gente tem que ter Esse cuidado Né Bom E aí Lá com os amiguinhos Do Yuri Lá Né Junto aí Com o tio Nico Eles começaram Ter algumas dúvidas Quem tem cola Pega aí a cola E aí Eles perguntaram Pra que serve O solo Quando eles Estavam vendo Toda aquela plantação Né E o tio Nico Ali mexendo Na terra Né Eles perguntaram Tio Nico Mas pra que Que serve o solo E aí O tio Nico Explicou Que o solo Ele serve Para dar sustentação Às plantas E funciona Como um reservatório De água E nutrientes Necessários Para a vida Das plantas E dos animais Então vocês Vão pegar Então vocês vão pegar Aqui o desenho Que tá A plantinha Aí Uma plantinha Só Esse daqui E vão colar No primeiro quadradinho E assim nós vamos Aprender Que o solo Dentro dele Tem muitos Nutrientes Lá se vocês Observarem As plantinhas Através das raízes Quando elas São plantadas Aí em solo Vértil Todos Para elas Crescerem Elas absorvem A água E os sais minerais Que elas retiram Do solo Olha só Quanta coisa Legal Que acontece Aí dentro Do solo E como que é Importante O solo Na vida Dos animais Das plantas E até mesmo Das pessoas Né Aí na segunda Pergunta Eles falaram assim O que o homem Tem construído Em cima do solo Bom Em cima do solo O homem Constrói Casas Prédios Lojas Ruas Não é mesmo? Pontes E aí Vocês vão pegar Esse segundo Desenho Aqui Olha E vão colar Aqui No segundo Quadradinho Olha Colem aí Então Em cima do solo Olha como o solo É tão especial Que em cima dele Nós podemos construir As nossas casas Os prédios As ruas Para os carros Passarem Né Para que a gente Possa se locomover De um lugar Para o outro Quantas coisas Olha como o solo É importante Para nós Lá no terceiro Quadradinho Está perguntando assim Por que o solo É importante Para os animais? O solo Ele é importante Para todos os animais Porque é dele Que todos tiram O alimento Para a sua Sobrevivência Então Vocês vão pegar Essa imagem Dos animais Aí na água E vão colar Aí no terceiro Quadradinho E como a tia Jais Explicou Lá em cima O solo Ele contém Sais minerais Então Ele ajuda Todas as plantas E os animais A ficarem Saudáveis Né A crescerem Então O solo Ele é muito Importante Para os seres Vivos Não é mesmo? E lá na última Pergunta Ele diz assim Quais são Os três Principais Tipos De solo Aí Vocês vão pegar Essa que sobrou E vão colar No último Quadradinho E os três Tipos De solo Que nós temos É o arenoso Muito bem Amanda É o arenoso O mozo E argiloso E a tia Jais Se trouxe Os três Tipos De solo Para mostrar Para vocês Como que eles Funcionam E como eles Absorvem A água Olha Que legal A tia Jais Se trouxe aqui Vê se vocês Conseguem ver Vê se vocês Estão conseguindo Ver aí Aqui Eu trouxe Para vocês Estão conseguindo Está conseguindo? O solo Arenoso Ó Que é uma Areia Esse solo Esse solo Ele é tão fino Que quando a água Cai nele Rapidamente A água Sai E fica Seco De novo Ele é um tipo De solo Que sempre tem Que estar sendo Molhado Porque ele Fica muito Seco Rápido Da tia Jais Você vai jogar Aqui um pouquinho De água Deixa eu ver Se eu não vou Fazer muita Bagunça Para vocês Verem Ó A água Vai passar Vocês estão Vendo aí Ó Como que está Passando Ó Rapidinho Encheu o pote Ó Tá vendo A água Passou muito Rápido Fez E já encheu O pote Então Quando pensa Que não Há água Evapora Muito rápido Então ele é um solo Que sempre tem Que estar Sendo regado Já o outro solo Que a tia Jais Trouxe É o solo Argeloso Vê se vocês Conseguem ver Deixa eu tirar Assim Para mostrar Que eu não tinha Mais garrafa Transparente Esse solo Já é um solo Onde a água Demora mais Para escorrer Então a água Ela fica Dentro dele Tem assim Fazendas Lá na roça Mesmo Quando se usa Essa terra Precisa até Drenar Ou seja Às vezes eles Colocam os canos Bem grossos Por debaixo Da argila Para que a água Possa sair A tia Jais Vai mostrar Para vocês Olha Como que a água Fica Olha Eu coloquei A água Mas a água Deixa eu ver Se vocês vão conseguir ver Ainda está Aqui em cima Está vendo Ela desce Só de pinguim Em pinguim Olha Como demora Ela ainda Fica toda Aqui em cima Deixa eu ver Se assim dá para ver Conseguiram ver É difícil Para mostrar Assim E o outro Que eu trouxe O outro tipo De areia É a areia fértil Que é essa daqui Ela é mais escurinha Está vendo E essa areia Ela é boa Ela se chama areia Se chama Solo humoso Esse solo Ele é bom Porque se a gente Plantar aqui É mais fácil Da plantinha Crescer E ele Ao mesmo tempo Que ele Escorre a água Rápida Ele consegue Segurar Para manter A água Dentro ainda Da terra Por isso que Quando a gente Rega a plantinha Sai um pouquinho De água Mas mesmo assim Ainda fica água Dentro desse solo Que a plantinha Pode crescer A tia Jaisy Vai colocar aqui Um pouquinho Para vocês verem Eu coloquei aqui Um pouquinho De água Está vendo Ele escorre Escorre até Bem rápido Mas aqui dentro Ele ainda consegue Guardar Um pouco De água Para que a plantinha Possa se alimentar Então aqui A tia Jaisy Trouxe uma plantinha Ela não está morta Não Tá gente É que no inverno Ela fica fechadinha E aqui Se vocês observarem A tia Jaisy Usou aqui O solo mozo Que é o solo fértil Quando eu planto Nesse solo A plantinha Nasce Direitinho Então aqui A tia Jaisy Mostrou para vocês Os três tipos O solo arenoso Que é o que A água escorre Bem rápido O solo argiloso Que a água Demora Olha só Aqui ainda Está cheio De água Vê se vocês Conseguem ver De tanto Que demora Cai uma gotinha De cada vez Para a água Passar E o solo Fértil Que a água Passou Mas aqui Dentro Ele está Todo molhadinho Bem molhado Por que Porque ainda Tem como A plantinha Se alimentar Olha que legal Vocês podem fazer Essa atividade Em casa Também Com os papais É uma experiência Lembra Lembra que nós Trabalhamos O que Que é Experiência E aqui Nós temos Aí A Experiência Dos solos Bem legal Não é mesmo E a internet Do Miguel Não está Muito boa Não Que ele está Entrando E saindo Toda hora Agora Nós vamos Além dessa Atividade Do solo Nós vamos Lá para a Página 62 Lá na Página 62 Nós temos Aí que o Tio Nícolas Junto Com o Davi Eles Resolveram Aí fazer Um acampamento Junto com Os alunos Aí Olha que Legal E lá Nesse acampamento As crianças Elas foram Divididas E um Grupo de Crianças Vai ficar No solo Arenoso E o outro Grupo de Crianças Vai ficar No solo Humoso Lembra Que o solo Arenoso É esse Da areia Que a água Foi rapidinho E o solo Humoso É o solo Fértil Que nós Aprendemos Aí Bom O que Que vocês Vão Fazer Vocês Vão Contar Quantas Crianças Têm Ao total Quantas Crianças Têm No grupo A E quantas Crianças Têm No grupo B Conta Tia Jace Quando As crianças Têm Nesse Acampamento Conta Aí Do grupo A E do grupo B Doze Doze Muito Bem Então Aqui Nesse Espacinho Vocês Vão Colocar O número Doze Vocês Lembram Como Que é O número Doze Que é O número Um E o número Dois Então Coloquem Aí O número Doze Coloquei Muito Muito Bem Também Isso Aí Agora Aqui No solo Arenoso Vocês Vão Pegar O lápis De cor Azul E vão Desenhar A quantidade De Barraquinhas Uma Barraquinha Para cada Criança Então Quantas Crianças Têm Só No grupo A Conta Aí Para Tia Jace Se 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 Muito Bem Então Aqui No solo Arenoso Vocês Vão Desenhar Quantas Barraquinhas Azuis Seis Seis Então Pode Com lápis De cor Azul Vocês Vão Desenhar Seis Barraquinhas Desenhem Aí Para Tia Jace Que a Tia Jace Espera Isso Pode fazer devagar Não precisa fazer rápido Não Tá Que a Tia Jace Está aqui A Tia Jace Vai esperar Mais um Seis Dois Vai Tia Jace Vai Tia Jace Quando for acabando, pode levantar a mãozinha para a Tia Jais, para eu ver quem acabou, tá bom? Tá bom. Acabou. 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 Miguel Alves, você tá conseguindo fazer ou é o bracinho que tá encheçado? Andi, eu tô conseguindo fazer com outro braço. Ah, então tá bom. Com esse braço aqui. Então tá bom. Bernardo, acabou. Você já desenhou as barraquinhas? Você, Miguel Alves, conseguiu desenhar as barraquinhas aí? Três, seis. Tá terminando, Tia. Ah, então tá bom. Tchau. 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 do moço, vocês vão desenhar seis barraquinhas, mas agora as barraquinhas serão vermelhas, tá bom? Então, desenha aí. Seis barraquinhas vermelhas. Ô, tia, eu já até desenhei, porque quando eu tava fazendo o azul, aí depois eu passei pro vermelho. Ótimo! Então, quem ainda não desenhou, pode desenhar. E em seguida, a Tia Jais vai explicar o dever de casa. Tia! Oi! Eu tô começando a fazer as barraquinhas. Tá jóia, eu espero. Pode ir fazendo com calma, tá? Tia Jais, eu esperei muito tempo do meu computador, eu esperei 15 dias pra ele chegar e é hoje que a minha... que eu deixei cair a fute. Mas, por que eu deixei? A gente tá falando dele. Aí, tava tendo um problema, ele tá colocando ele pra carregar e tá descarregando toda hora. aí, aí, aí se eu... aí, eu... aí o cara falou que ia demorar porque ele tava... Ah, mas daqui a pouco vai ficar pronta a mantinha e acabou. Olha que linda a mantinha. Muito bem. Conseguiu fazer a vermelha? A azul eu vi, a vermelhinha eu não consegui ver. Conseguiu fazer? Ah, vi. Agora eu vi. Que lindo. Vamos lá. Falta o Luan, o B e o Miguel. Tá bem. Foi. Bom, a Tia Jais agora vai explicar o deverzinho da página 64. Mas vocês não vão fazer comigo. Vocês vão fazer com a mamãe esse dever. Como que vocês vão fazer? Vocês viram que a Tia Jais se mostrou? Os três tipos de solo. O solo arenoso, o solo agiloso e o solo mojo. Vocês vão procurar aí na rua de vocês, no quintal de vocês, os três tipos, esses três tipos de solo. Vocês vão colocar dentro de um saquinho, pode ser até saquinho mesmo de supermercado. Pode cortar um pedacinho, colocar dentro e aí vocês vão colar nos espacinhos. No primeiro espacinho, vocês vão colar o solo arenoso. O solo arenoso, que é o que possui grande quantidade de areia. E que a água passa com facilidade. Que é esse que a Tia Jais se mostrou. Que rapidinho encheu o pote. De tão rápido que a água passou. Depois, vocês vão colar o solo arenoso, que é o que a água não passa. Até agora ainda tem água aqui. Olha. E por último, vocês vão colar o solo mojo, que é o melhor solo para plantar. Que além da água passar, ele também consegue guardar um pouco de água para servir de alimentação para as plantas. Lá na página 64. Esse deverzinho, vocês vão fazer depois com a mamãe, tá bom? E aí, se vocês encontrarem o solo, vocês vão colando aqui para a Tia Jais. Que amanhã eu vou querer ver, tá bom? E hoje tem mais uma novidade aí para vocês. Que vocês não vão acreditar. Hoje nós vamos aprender aí uma letrinha nova. Quem sabe que letrinha é a que nós vamos aprender hoje? Que letrinha é essa? Quem conhece? P. P. E quem sabe falar para mim alguma palavra que comece com P? P. P. Pato. Pai. Mais o que? Pamela. Pamela. Mamãe do Cainã. Isso aí. Tem muito carinho. Não ouvem, Cainã. Passarinho. 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 Passar. Pula. Pia. Paula. Paula. Pé, né? Quantas coisas começam com a letrinha P, não é mesmo? Vocês, a Tia Jais vai explicar como faz a letrinha P. E eu vou pedir para vocês, quem tiver aí em casa, um tabuleiro e puder colocar ou açúcar, ou farinha, ou sal. Então, aí, pede para a mamãe, que aí vocês vão poder fazer a letrinha P no tabuleiro, tá bom? A Tia Jais vai ensinar como faz. Isso aí, Miguel, Bernardo, Amanda, isso aí. É bem facinho de fazer, ó. Aqui, nós... Pia, pode fazer na massinha? Pode, pode fazer também com a massinha. Quem tem massinha aí do lado, pode fazer a letrinha P também na massinha. E a Tia Jais vai mostrar para vocês como faz. A letrinha P maiúscula, ela começa de cima, ó. E aí, ela tem tipo um... Um pezinho aqui, né? Mas começa de cima e não do chão. Então, nós, ó, vamos subir, descer até lá embaixo. Subir na mesma linha e fazer a voltinha. Deixa eu ver aí se vocês conseguiram. Faz, ó, subidinha, desce, sobe na mesma linha e faz um barrigão aí. Deixa eu ver quem tá conseguindo. Isso aí, Amanda, muito bem! Joia! Deixa eu ver aí, Bê, tá conseguindo fazer? Não, faz aí a letrinha P, assim, ó. Porque a minha mãe tá pegando o tabuleiro. Ah, então tá bom. Aí pode colocar ou farinha ou açúcar, o que tiver em casa. Aí, ó, Caimã, a Tia Jais vai passar de novo. A letrinha P maiúscula a gente começa de cima, tá? Tá, sobe, desce, sobe na mesma linha e faz a voltinha. Tá bom? Quer que eu explique mais uma vez? Não, consegue? Vai lá! Vai, vai. Deixa eu ver. Isso aí! Muito bem, Bê, joia! Isso aí, Amanda! Muito bem! Vamos lá, ó. Caimã, quer que a Tia Jais explique de novo, ó? Sobe, desce, sobe na mesma linha e faz o barrigão. Desce, sobe na mesma linha e faz o barrigão. Olha, deu certo! Isso aí! Olha ali o do Miguel, ele fez ali também na massinha. O Cainão fez ali no tabuleiro, ficou lindo! Então, essa é a letra P maiúscula. Agora, nós vamos fazer a letra P minúscula, que ela é muito parecida. A diferença é que a gente pega ela do chãozinho. Ou não? Eu já acho que a gente vai fazer isso. Sobe, desce, sobe e faz o barrigão. Vamos, Chinô? Sobe, desce, sobe e faz o barrigão. É igualzinha a letra maiúscula. Vamos lá! Amanda fez ali de massinha. Olha que lindo! Sobe, desce, sobe e faz o barrigão. Lindo, Bê! Muito bem! Cainão também! Tia, já! Tia, faz a gente fazer de A, hein? Para o barrigão, entendeu? Fazendo de massinha amarela, ficou linda! A letrinha P aí! Olha aí que capricha! Agora tá precisando de branca, de massinha branca. Ah, colorida! Ó, tem a branca, tem a verde. Isso aí! Agora que nós já aprendemos como fazer a letrinha P, vocês vão fazer lá no livro de vocês, na página 37. Peguem aí o livrinho de vocês, lá na página 37, essa página aqui, ó, tem uma menininha aí. Ah, letrinha R, tá? Aqui, ó, a... Isso, essa página mesmo, Bê! Deixa eu ver, Miguel! Isso, essa é a página, amandinha Isso, Luan, essa é a página aí Tia, é pra fazer Isso, agora vocês vão fazer com o lápis Igual a tia Jai se ensinou Subindo, descendo Subindo na mesma linha E fazendo barrigão Tá bom? Façam aí com o lápis Que lindo, Miguel, ali a letra P agora minúscula Aí na massinha Zóia É os aluninhos da mamãe É a planta, olha que linda Isso aí, isso aí, bem bonito Eita É de Jax Seu Jax Oi Eu não ouviu de ver nada Vamos lá fazendo aí Faz aí Ô tia Ô tia, eu tô na minúscula Muito bem Já tá na minúscula O mantinho também tá indo pra minúscula O Bernardo também, isso aí, Bernardo Tá fazendo direitinho Muito bem Amanda também Amanda também Cainã, Luan, Miguel Estou gostando de ver Tá bem Muito bem Que lindo Que lindo que tá essa letrinha P aí Olha que capricho Parabéns Parabéns, Caimã Foi lindo Que lindo, Bernardo Olha que capricho também Tô gostando de ver Vamos esperar aí os outros amigos A manzinha acabou Olha que lindo, Amanda Que capricho, parabéns O Luan também acabou, Luan Deixa eu ver Mostra aí pra vocês Acabei Mostra aí pra vocês Deixa eu ver Que lindo, Miguel Sobe um pouquinho o livro É Que lindo, Luan Que lindo, Miguel Parabéns pelo capricho Ficou lindo Então essa é a nossa letrinha de hoje A letrinha P Então hoje nós aprendemos sobre o solo Que é o que o homem trabalha lá no campo O homem trabalha com o solo Cultivando as coisas Alimentos, flores, não é mesmo? E agora Tia Jais vai fazer aí a chamadinha E aí de quem apareceu o nome aí Fala presente Combinado? Então vamos lá De quem é esse nome? Presente Muito bem De quem é esse nome? Presente Zóia De quem é esse nome? Olha, deixa eu ver a tela Olha lá É o seu nome, Pedro? Sim Zóia De quem é esse nome? Não pode, filho Não pode, filho Presente Zóia E de quem é esse nome? Não, filho Não Calma e rápido Thank you Presente Vamos lá Obrigada. Não, ela saiu, eu acho. Deve ter caído a internet dela. Já que... Ela que derrubou a câmera. Ela que derrubou a câmera lá, deve ter desconectado. Não. Ai, tu! Voltei, né? Desculpa que o Heitor desligou o computador aqui. Então, né, nós chamamos pra você ver bem o que era o seu nome. Que Deus! Então, por hoje é só. Mas amanhã eu espero vocês novamente aqui. E amanhã eu vou ter mais novidades combinadas. Assim! Então, amanhã eu espero vocês nesse mesmo ano. Beleza? Beijos e fiquem com Deus. Não se esqueçam de fazer o bebêzinho de casa. Que é pra achar um show. tchau, 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 tchau. Obrigada.